Virando o copo e desce T�� talk rock 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 Vai ter que me acompanhar, virando o copo e desce, virando o copo e desce, virando o copo e desce. Encher o copo tem que virar. Aí sim, maestro, viu? É uma banda? Toma, quer beber? Toma. Tô de cabeça e uma ressaca louca, cheiro de cachaça, papaco na boca, é o que nós temos pra amanhã. E hoje temos em cima da mesa, garrafa de uísque, tequila, cerveja, se quer beber. Toma, quer beber? Toma, quer beber? Vai ter que me acompanhar, se quer beber? Toma, quer beber? Toma, quer beber? Encher o copo tem que virar, virando o copo e desce, virando o copo e desce, virando o copo e desce. Vai ter que me acompanhar, virando o copo e desce, virando o copo e desce, virando o copo e desce. Encher o copo tem que virar. Encher o copo? Encher o copo? Mira, pai! Meu maestro Oliveira dos teclados